Bem vindos a mais um vídeo e hoje eu te convido a aprender a fazer blusas como essas daqui ó Blusas qualquer cor, na cor que você quiser, preta, azul ou amarela E eu vou te mostrar uma técnica muito legal de fazer blusas, blusas com filme de recorte Vem comigo que eu vou te mostrar tudo E é isso aí galera, para fazer essas blusas é simples Porém você tem que ter algum material que eu vou te mostrar agora Qual material e qual máquina você precisa ter para trabalhar com essas blusas personalizadas Essas duas aqui eu já havia feito antes, como eu mostrei aí na introdução do vídeo Essa com o nome Jesus, essa outra aqui Jesus o caminho Na verdade era para eu ter colocado branco aqui Mas eu ainda vou, na próxima eu vou fazer com branco Tudo é teste porque eu estou começando a fazer esses materiais agora Esse tipo de blusa agora, depois que eu comprei a Scancute E aí, aqui tem algumas blusas que eu comprei Para vocês verem a variedade de cores que a gente pode fazer A sublimação a gente só consegue fazer em cor clara Mas nessa técnica aqui que eu vou te mostrar Com filme de recorte, você pode fazer em qualquer cor Olha aqui, e o tecido é algodão, é uma malha legal Boa de vender, boa de vestir, as pessoas gostam muito desse tecido Olha aí, é um tecido suave Esse daqui é rajado, é mescla que a gente chama Olha aí, muita cor legal, bonita mesmo E a gente vai fazer algumas blusas aqui, preta, rosa Isso aqui tudo é teste, eu ainda não tenho pedido Eu estou começando a fazer Para começar a oferecer para os clientes Mas tem muita cor legal E eu escolhi para fazer uma arte aqui para vocês Essa rosa aqui, ó A gente vai fazer essa rosa Ela é rajada com esses tons de preto Muito legal Muito... Eu acho que vai ficar muito bonita E vamos ver, eu vou tirar aqui E vou começar a preparar o material Primeiro está aqui a blusa O material que a gente precisa São esses adesivos aqui, ó O nome disso aqui é filme de recorte Isso aqui vai ser aplicado na blusa Vocês vão ver agora como é que a gente faz E tem várias cores Um rolinho como esse daqui é 1 metro por 50 Ele custa R$ 21 Eu comprei na Mega Media Aqui em Fortaleza Filme de recorte Comprei o melhor que tinha Tinha outros mais baratos Mas eu comprei o melhor Porque eu não quero errar no começo agora Fazer um material feio, né Então a gente comprou o melhor R$ 21,00 A diferença era pouca Para o outro que era mais barato Então eu comprei algumas cores Acabei esquecendo de comprar o branco Mas eu vou comprar essa semana E vou fazer mais blusas com uma cor branca Tem esse daqui rosa, ó Eu usei esse rosa e usei o dourado Para fazer a blusa que eu estou usando Vou mostrar para vocês agora Ó, aqui é rosa O rosa BB e o dourado O dourado fica bem legal Aqui é o microfone que eu estou usando Para falar com vocês, ó Mas ficou bem legal Era para tecido branco aqui Como eu não tinha comprado ainda Eu coloquei o rosa Para ver como é que fica Tudo é teste Essa blusa aqui Na verdade era até uma blusa usada Que eu já tinha De poliéster Não é nem uma blusa nova Porque teste eu estou usando em blusas usadas A nova eu estou fazendo só Depois que eu aprendi, né E agora que eu te mostrei O material que a gente vai usar Eu vou lá para o computador Para você ver Como é simples fazer essas artes Que a gente faz Olha aqui Pronto, ó Eu já estou com o Corel Draw aberto A gente não vai precisar Imprimir nada É só corte Essa arte aí eu fiz agora Muito simples Eu peguei Fiz um quadrado assim, ó Fiz um quadrado preto E fui escrevendo em cima E depois eu coloco até A técnica do aparar Se você não sabe Tem uma playlist aí do Corel Draw É bem simples Aí Isso daqui virou apenas um objeto É apenas um objeto Todo ele vai ser cortado Aí o tamanho Desse quadrado branco Que está É 30 por 30 Porque é o tamanho Da Base de corte Ó É o tamanho Da base de corte Da Scancute Tem ela maior Mas a que eu tenho É tamanho 30 por 30 Então eu já vou levar Ela aqui para a Scancute Ó E você já vai ver Como é que a gente faz Vou ligar aqui No botão Depois que a gente liga Só apertar o botão aqui Para ela puxar A chapa Pronto A chapa ficou presa Né Ele vai reconhecer A chapa Mas eu preciso colocar O material Que eu vou cortar aqui O material Que a gente vai cortar Eu escolhi Ó Essa cor aqui Ó O neon É o verde neon Ou amarelo Talvez aí na imagem Você esteja vendo Amarelo Né Assim como dourado Às vezes aparece amarelo Mas é dourado Aí eu vou cortar Um pedaço 30 por 30 Que é o tamanho da chapa Ou um pouquinho menor Ó Eu meço aqui Eu poderia pegar também A base de recorte Ali E medir Já cortar no tamanho Ó Cortei Poderia cortar 30 por 30 Ia sobrar um pedaço aqui Mas eu vou deixar ele aqui E lá eu ajusto na base Como vocês vão ver agora Ó Um vídeo bem transparente Não estou nem cortando direito Para você ver Todo o processo Essa parte Do brilho Tem que ficar para baixo A parte que vai ser cortada É essa parte aqui Do adesivo Posiciona aqui Ó A base ela vem com uma cola Já tem uma colazinha O ruim da Da Scancute É porque a base Essa parte aqui é pequena Não vem até aqui Ó Aí o que você tem que fazer Você tem que colocar Alguma coisa aqui Para poder a base Ficar reta Para ela não ficar caindo Assim Então pronto Eu colo aqui ó Fico segurando Beleza Colo um pouquinho Está toda fixada Agora A gente vai mandar Aquele arquivo Que eu mostrei Na tela do computador A gente vai mandar Para cá Para Scancute Como é que a gente faz E aqui no CorelDRAW Com o arquivo A primeira coisa Que você tem que fazer É espelhar o arquivo Depois que você fizer a imagem Você vai espelhar O que é espelhar Espelhar É virar imagem Ao contrário Quem trabalha com sublimação Ou quem vai trabalhar Com sublimação Precisa saber disso A gente pode fazer isso Tanto na hora Lá de imprimir Ou na hora De cortar Lá no programa Da Scancute Como pode fazer Agora no CorelDRAW Eu vou fazer agora Só é selecionar Aqui o arquivo Que você quer E vir numa Nessa ferramenta Aqui ó Essa aqui Ela vira para o lado Espelhei Aqui já está ok Se eu quisesse Virar de cabeça Para baixo Era essa outra Aqui ó Só que eu não quero É só essa daqui mesmo Só para o lado Pronto A imagem está ao contrário É assim que a gente Tem que fazer E aqui Eu vou salvar o arquivo No formato Que a Scancute Reconhece Vou colocar arquivo Salvar como Vou colocar aqui Jesus Caminho Só a frase Pronto Só para Poder salvar Aí aqui ó Colocou o nome Do arquivo Que você quer salvar Agora você escolhe O formato Esse formato É o SVG Só pode ser Esse daqui Para você cortar Na Scancute Tem que ser Esse formato SVG Aí você escolhe ele Ok ó Ele vai ficar Desse jeito aqui Com o ícone Da internet É normal Você dá um salvar Aí aqui Não mexe nada Só apertar o ok Pronto Já salvamos O arquivo Que a gente quer No formato Que a gente quer Agora A gente vai lá Para o programa Da Scancute Que é o Canvas Workface Workspace Quase que eu não falo Pronto É esse programa Aqui Esse programa É um software Que já vem Na Brother Quando você compra Scancute Tem um link Você baixa Coloca o ID Da sua máquina Que depois Eu vou ensinar Esse outro vídeo Como é que faz Mas é bem simples Muito fácil Baixou Cadastrou Você pode acessar Esse programa Aí esse programa Aqui Eu preciso Usar ele Para enviar O arquivo Para Scancute Primeiro Eu vou pegar O arquivo O arquivo É aquele Do CorelDRAW Que a gente Acabou de salvar E salvei No computador Vou importar Do computador Aí está aqui Jesus o caminho Foi o que eu Salvei Há pouco tempo Então Abri Ele vai vir Para cá Pronto Aí eu vou Posso posicionar Assim Colocar um pouquinho No meio Para não ter perigo De ficar nas bordas E não cortar certo Pronto Posicionei no meio Outra coisa Que você pode fazer Aqui eu já poderia Mandar cortar Mas eu gosto De fazer assim Tirar esse preto Ok E na linha Que é a linha Deixar o preto na linha Pronto Ok Porque aqui aparece Só o que vai cortar Para mim Aí eu fico mais Tranquilo Para conferir E ver se não tem Nada errado Mas isso é Gosto Depende do jeito Que eu for fazer Mas assim Tá ok Então Tudo que for linha Aqui vai ser cortado Agora eu vou enviar Esse arquivo Para a ScanCut O que eu faço Seleciono aqui Venho aqui Em arquivo Aí tem exportar Ou transferir arquivo Clico Aí aqui tem Três formas De você exportar Exportar o arquivo Direto Que está na pasta Exportar pelo Wi-Fi Ou então pelo USB Esse USB Se você não tivesse O Wi-Fi Você pegava o pendrive Salvava a arte Que você quer E levava o pendrive Lá para a máquina Como eu estou conectado No Wi-Fi Então eu vou clicar Esse do meio No Wi-Fi Ok A máquina registrada Está pronto Para fazer Aí aqui Agora A gente vai lá Para a ScanCut E eu vou te mostrar Como é que a gente Pega esse arquivo E corta Agora que eu mandei O arquivo Para cá Mandei o arquivo Para a ScanCut Eu vou localizar ele aqui É bem simples Eu clico aqui Recuperar dados Tem uma canetinha Se você quiser Clicar com a caneta Recuperar dados Como eu mandei Pelo Wi-Fi É essa opção aqui Aí ele vai localizar O arquivo Que a gente acabou De mandar Do programa Para cá É bem simples Ele está procurando E aí já abriu Já localizou O programa Ele está todo no ponto Como eu já posicionei Ali no jeito Eu não vou precisar Mexer em nada aqui Eu já configurei Também a ScanCut Para ficar meio corte Que é o corte Para adesivo Tem dois tipos de corte O corte para papel Que é o corte completo E tem um meio corte Que é um corte Para adesivo Isso é um assunto Para outro vídeo Que eu vou mostrar Como mexer aqui No painel da máquina Mas enfim Já configurei Já coloquei o papel Agora eu vou mandar cortar Vou dar o ok Seleciono aqui Recortar E pronto Ele já vai começar A trabalhar Quando eu apertar Aqui o inicial Iniciar E ele vai cortar Exatamente aquele desenho Que a gente mostrou Na tela do computador Aqui na máquina Está dizendo Que vai demorar Cinco minutos Isso depende da arte Tem arte que é um minuto Um minuto e meio Dois minutos Depende do desenho Como a minha arte Era grande Ele está me dizendo Que vai demorar Cinco minutos Cortando Claro que eu vou acelerar Um pouquinho Para o vídeo Não ficar tão grande Para você E também te pedir Para você se inscrever Nesse canal Compartilhe Essas informações Se você conhece Alguém Que quer trabalhar Que quer investir Em algo Para ganhar dinheiro Em casa Compartilhe o meu vídeo Diz para ela Olha Tem um vídeo Desse cara aqui Ele não sabe falar direito A voz dele é feia Mas ele passa muita informação Então você compartilha Desse jeito Que a pessoa vai assistir E vai ajudar o nosso canal A crescer E a ganhar mais inscritos Então se inscreve Deixa aquele like Te agradeço demais Então aí Como vocês podem ver Está cortando E vamos esperar Agora um pouquinho Pronto galera Terminou Corte concluído Vou dar um ok Para eu tirar A base de corte É só apertar Esse botãozinho aqui Ela sai Ou eu tiro Somente o adesivo Aliás Adesivo não Filme de recorte Eu só chamo adesivo Mas nem adesivo É um filme De recorte Então vamos lá Para a mesa Agora que eu vou mostrar Para vocês o processo Para facilitar Para mim O que eu fiz Eu imprimi aqui O papel Com a arte Que a gente vai fazer Para que? Para eu poder visualizar Aqui E saber Aonde eu vou Tirar o adesivo Porque a gente vai Depilar E depilar A gente vai tirar O excesso Que está aqui Que não serve Como ó Nesse papel aqui Como vocês estão vendo Tudo que é preto Aqui eu vou retirar Incluindo essas partes Que tem dentro Da letra A gente tem que tirar Também Não sei se dá Para vocês verem O corte Mas é bem simples Aí a gente pega Com o estilete Retira aqui Um pedaço Da parte Da parte que a gente Não quer Aí vai puxando Pronto Consegui tirar aqui Aí eu vou puxando Com cuidado Para a gente não puxar Algo que a gente queira Por isso que é importante O desenho aqui Que eu vou olhando Para não ter perigo De eu esquecer nada Mas ó Mas como vocês podem ver Não é difícil É fácil Porque o corte Sai perfeito O perigo que tem É quando Tem a letra Aí você tirar A bolinha Do pingo Da letra Aí Tem que ficar De olho nisso Mas é só Questão de atenção Mesmo Ó Aqui o assento Do é Já ficou Beleza Não tive problema Tem uma coroazinha Ali em cima Do é Tá ali Tá saindo A coroazinha Beleza Não deu problema E aí eu vou puxando Isso é depilar A gente fala Depilar Quando eu trabalhava Na gráfica Também fazia muito isso Em adesivo De recorte E aí Eu vou puxando Pronto Retirei Isso aqui Não serve Ele não cola Não é adesivo É só um papel mesmo Tirei Aí agora Ó A frase Como é que tá Beleza Só que a gente tem que tirar A parte de dentro Das letras Ó Pra poder fazer sentido Né Senão fica feio Aí é bem simples Com o estilete Ó Você vai tirando Ó Estamos fazendo Blusa Com filme De recorte É um novo serviço Que eu tô fazendo Agora aqui Depois Que consegui comprar A Scancute Pronto gente Consegui tirar Tudo Ó Já É rápido Ó Agora Essa moldura Aqui não tem não A gente vai tirar Também ela Eu tava deixando Só pra facilitar Posso até cortar Eu não preciso dela Aqui ó Vou cortar tudo Porque é o excesso Aqui Pronto Agora a gente vai colocar Isso aqui na blusa Lá na máquina A máquina já tá quente Vou mostrar aqui pra vocês Pronto Agora já tô aqui Na prensa A prensa Já tá quente Agora lembrando Que não é igual Na sublimação A sublimação Às vezes eu deixo 20 segundos Deixo até passar Mais um pouquinho Nesse caso aqui A gente não pode Deixar passar Mais do que 15 segundos Porque Pode derreter O filme de recorte E danificar Ficar feio Então Tem que ser 15 segundos E se a máquina Tiver muito quente No meu caso aqui Ela tá muito quente Porque a configuração Dela tá pra sublimação Não tá pra filme De recorte Porque Eu tenho que mexer No tempo Não mexi ainda Aí ó Posicionei a blusa Aqui Tá aqui o filme De recorte E essa parte aqui Agora é pra cima A gente coloca Aquela parte Que a gente depilou Pra baixo Assim ó Desse jeito aqui Ela gruda Direitinho no tecido E você vai vendo Pra ficar centralizado Não deixa muito Não deixa torto Porque aí pode ficar feio Você tem que olhar De um ângulo Pode fazer isso aqui Lá na mesa Também Depois trazer pra cá Cola ela assim Pronto Posicionei É importante que tenha Também um papel Pra colocar em cima No meu caso Eu tenho o teflon Se você tiver Uma folha de teflon Assim pode colocar ela Porque ajuda Se não tiver Pode ser uma folha branca Colocou Aí baixa a prensa 15 segundos Pronto Botou Tirou Rapidinho Vou tirar aqui O teflon Aí ó Tá desse jeito Agora eu vou levar Lá pra mesa Pra gente ver lá Como é que vai ficar Nossa blusa Pronto Tá aqui na mesa Do jeito que eu bati Lá eu trouxe pra cá Aí o que você faz Só tirar esse plástico Aqui ó Bem simples Pode tirar Ele gruda Porque é tipo um adesivo Aí puxa E ficou assim A nossa blusa Gente Muito bonito Olha aqui Bacana mesmo É bem suave Não tem relevo Não tem alto relevo É bem legal mesmo É rente com pano Não tem Algo como se fosse pensar Que era um adesivo grudado Não tem Isso aqui você pode lavar Na máquina Tranquilo Que não sai Já fiz teste Nas blusas que eu fiz Fica muito bonito Não tem como não vender Uma blusa como essa Eu comprei essa blusa R$14 Aí o adesivo Vamos botar o custo Do adesivo aí Uns R$4 Vamos supor que tenha saído Por R$20 Todo o custo da blusa E aí vou vender Por R$40 Tranquilo É uma blusa muito bonita E fácil de vender Então esse foi o vídeo de hoje Como fazer blusas Com filme de recorte Muito bonito Material muito legal De vender E eu tenho certeza Se você quiser trabalhar Nessa área Você vai ter Esse um retorno Muito legal Espero que você tenha gostado Se gostou Se inscreve no canal Deixe aquele like E eu te aguardo Nos próximos vídeos сообщar E assim vô Irox E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto